Essa iniciativa dá continuidade a outras ações que estão sendo realizadas aqui na comunidade e que destacam a importância de cuidar e proteger dos animais domésticos. E olha só, vai ter exame, vai ter ações educativas também, vão ter ações educativas. E quem vai trazer mais informações pra gente é Marina Sena, ela que é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Aracaju. Marina, primeiro, seja muito bem-vinda ao Jornal da Peripê. Eu já quero que você comece falando pra gente quais serviços que serão ofertados durante essa sexta-feira. Então, nós vamos estar disponibilizando o teste rápido de leishmaniose visceral canina, né? Que é muito importante fazer pra saber se o animal possui a doença ou não. É um teste de triagem inicial e nos casos reagentes a gente faz um teste confirmatório que é levado ao resultado posteriormente. Com relação às outras ações que vão estar disponibilizadas neste dia, vão ser os exames de ectosomose também pra pessoas. A gente vai estar com a exposição de animais sinantrópicos. E também a gente vai estar fazendo uma palestra sobre esses animais, principalmente os peçonhentos, pra trazer mesmo essa parte de educação, de entendimento da população sobre quais são as medidas de prevenção e controle. E essa ação, ela dá continuidade a outras iniciativas que já estavam sendo realizadas, né? Isso. Na verdade, é uma expansão do nosso projeto de ectosomose na comunidade, que é trazer os serviços e o trabalho de educação que nós realizamos diariamente, mais próximo da população. Marina, muito obrigada pelas informações. Então, quem puder levar o animal, quem quiser, acontece nesta sexta-feira, dia 25. Vitória Costa para o Jornal da Peripê. Vitória Costa para o Jornal da Peripê.